aqui na legítima super 10 é assim ó qualquer produto da loja por apenas 10 reais aqui é preço único na legítima super 10 tem relógios de parede por apenas 10 reais 10 reais é qualquer relógio de parede por apenas 10 reais porque na legítima super 10 é preço único são mais de 50 mil itens para você levar para sua casa para presentear a quem você tanto gosta aqui é preço único é qualquer produto da loja por apenas 10 reais na legítima super 10 tem kits para cozinha por apenas 10 reais é qualquer kit por apenas 10 reais aqui é só 10 reais porque a legítima super 10 preço único qualquer produto da loja a loja inteirinha na legítima super 10 tem brinquedos na legítima super 10 tem sandálias tem rasteirinhas na legítima super 10 você encontra tudo aquilo que quer e procura com preço único de 10 reais então não dá para perder vem para a legítima super 10 em jovem vira bem no centro da doutor joão colim número 125 porque aqui na legítima super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais